Mito, hoje eu vim aqui pra colocar pinas de trans míticos no modo mais difícil do jogo E pra fazer isso eu trouxe o meu amigo Victor Meteiro que tem todas essas tropas E acreditem se quiser, ele é level 0 Oh my god, Victor Como você que seguiu todas essas tropas no level 0, Victor? O jogo sabe que você é habilidoso, daí a gente deu todas as tropas automaticamente quando você entra É isso Tem terno, tem culpa do terno, entendeu? É, é por causa do terno, é, é verdade O ninja... Não, o ninja começou com o Victor O Victor começou com o ninja cameraman bem ali E Victor, dá o upgrade nesse bicho aí pra ele ficar mais forte, senão a gente vai se dar mal, hein? Ih, não tenho dinheiro não Eita nóis, tá, a gente vai precisar de dinheiro, meu pai amado Ai, ainda bem que esse ninja cameraman é forte Agora dá skip, Victor, dá o upgrade nele, vai lá Aí, skip Pronto, agora sim ele tá mais forte Tamo conseguindo, Victor, boa Meu Deus, que bicho pequeno Esses daí são o problema Quanto mais deles, mais difícil vai ser Esse Glasses Toilet acabou passando E meu amigo tem muita tropa no mapa Que que é isso, meu pai amado? Meu Deus Tá, eu vou ter que colocar tropa Calma, até que tá tudo bem A gente vai conseguir, Victor, bora Só esse Boss Toilet que tá me dando medo Galera, eu preciso urgente de 1500 de dinheiro pra poder colocar o meu upgrade de titã cameraman Vai, 1500 Tá, ó, eu tô com 1220 Daqui a pouquinho eu já vou conseguir colocar ele Quando eu conseguir já vai ficar mais fácil a nossa vida Aí, eu consegui colocar Só que eu coloquei ele num lugar meio desvantajoso pra gente por enquanto Porque se eu não colocasse ele ali, ia dar ruim pra gente Cara, é muito difícil só poder colocar míticos no mapa, meu Porque o único mítico que dá dano em área E não, esse daqui também dá dano em área Só que é bem pouquinho onde ele dá dano em área Mas o único mítico que realmente dá dano em área É esse daqui, ó, o Titã Cinema Man E esse carinha é muito caro Tá, dei mais um upgrade no meu Titã Cameraman E Victor, vamos tirar da auto-skip, por favor Ok, ele vai conseguir lidar com o Boss Toilet Conseguiu, agora Mutante, vai Tá, o Mutante vai ser um pouco mais difícil Porque ele tem bem mais vida Mas eu acho que ele dá conta também Vai, 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 vai Foi, beleza Agora derrotou o DJ também Meu amigo, olha ali atrás, quanta tropa Eu vou ter que colocar mais um Titã bem aqui, ó Só que quando eu conseguir... Ah, um Buzzle Cara, esse Buzzle vai ser um problema Eu vou ter que dar skip Pronto Meu, tá nível máximo já Boa, coloca mais um ninja Ah, não, ele parou Tá, se o Buzzle não matar a gente Ah, o Buzzle vai matar a gente Não matou Calma Derrota essa polícia toilet O que você tá fazendo parado, Benção? Tá, ele também não conseguiu derrotar Ah, tá, ele foi destunado Ele tava esse tempo todo destunado Tá, vai, vai, vai Não, 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 não bate Ah, tá, é só o 2.0 que consegue bater nas nossas tropas Dá skip Mas 1.500 não Nós acabamos perdendo a primeira, Victor Vamos tentar de novo Beleza, Victor Tamo muito bem agora O meu Upgraded Titã Cameraman Conseguiu derrotar o resto E agora é só você colocar esse teu Laser Cameraman Car level máximo Daí a gente já vai ficar muito mais forte Beleza, agora tá dando certo Tô curtindo Ó, o teu Ninja Cameraman tá muito forte Tá querendo tirar bastante dano dele já Eu vou deixar aquele Titã ali atrás mesmo por enquanto Porque ele vai ser tipo uma segurança pra nós Mas eu acho que solta as cartas vai Solta as cartas Solta as tropas já vai conseguir dar um jeito Ó, esse carinha aqui foi o que Não foi ele que derrotou, foi? Não, não foi Foi esses daqui atrás que conseguiram derrotar a gente depois Mas a gente já vai conseguir derrotar eles Sem muita dificuldade E também vamos derrotar esses Boss Toilet Nossa, o louco hein Solta as tropas já tá destruindo eles Ih, faltou pouquinho Tá, tô só pra conseguir destruir dois Boss Toilet Agora é esperar que esse meu Upgraded Titã Cameraman Consiga dar um jeito neles O meu Titã mais barato pra colocar nível máximo Vai ser esse daqui provavelmente Porque ele custa só mil de dinheiro pra eu colocar ali no mapa Então pra dar um upgrade nele Talvez não seja tão diferente do preço dele Eu vou ter que espremer minhas tropas aqui Porque cada Titã ocupa um espação, gente Por enquanto esse meu Titã tá muito fraco Mas depois ele já vai tirar um bom dano E vai ajudar a gente bastante Eita, chegou um Mutante Toilet 2.0 Fortão aqui pra tentar derrotar a gente, hein Mas eu acho que o teu Laser Cameraman Car Já vai dar um jeito nele O teu Laser é bem forte É, só se ele não der o socão na cara dele É, ainda bem que não conseguiu acertar o soco Beleza, conseguimos derrotar ele também Eita, nós Que que é isso, Victor? Meu Deus, tá passando bastante Quanto bom o Toilet Eles tão dando um pouquinho de medo Mas a verdade, hein Eu acho que nem esse meu upgrade De Titã Cameraman que tá ali no fundo Vai conseguir dar um jeito Opa, você conseguiu dar um upgrade nele? Aí sim, hein Calma Aí, boa Tá, a gente vai conseguir O meu Titã tá ajudando até com um pouco Mas o teu Laser Cameraman Car Tá conseguindo fazer todo o trabalho Se a gente conseguir derrotar um Boys Toilet Eu acho que o meu Titã já consegue dar o jeito em outro Aff Calma, tá tudo bem Eu acho que a gente vai conseguir ainda Aí, boa Meu Titã vai conseguir derrotar ele Só que eu precisei colocar ele nível 3 Pra conseguir derrotar Então isso tá me dando um pouco de medo, viu? Tá começando a chegar uns Vácuons já E isso é um problema gigante Mas pera Eu acho que a gente colocou todas as nossas tropas Em um lugar onde os Vácuons não suga o Laser Não, ele sugou o Laser Tá cheio de Mutante Toilet Dual Blade Tudo mais essas tropas Eu vou até colocar mais um Meu Titã vem aqui Pra ver se a gente consegue dar dano neles Calma Tamo conseguindo dar dano no Mutante Cara, mesmo com 3 Laser na cara desses bichos Esses bichos ainda não tomam dano suficiente É, galera Nós acabamos perdendo na Wave 18 Infelizmente Novamente aqui na Wave 18 Só que agora nós temos o Secrete Gente, pra dar uma ajudinha pra nós Quando a gente estiver passando dificuldade E a gente tá bem melhor agora, né, Victor? Tamo conseguindo derrotar todas as tropas E nós conseguimos passar da Wave Que nós perdemos na última vez O nosso primeiro Ufo Toilet, Victor Será que a gente vai conseguir dar conta dele? Com certeza Como com certeza? Olha só pra isso Esse bicho fica invisível Aí, ó Agora sim O Victor colocou a TV Woman Nenhum lugar onde os Vácuons não vão sugar ela E agora ela vai ficar dando dano neles o tempo todo Apelão agora, hein? Beleza O meu Titã vai terminar de derrotar esse Ufo Tá, se ele não ficar invisível Eu acho que ele... Aí, boa Ele terminou de derrotar o Ufo Não, Vácuon Nossa, os Vácuons pararam exatamente onde estão os meus Titã Ainda bem que eles não conseguiram sugar eles É, imagina um Vácuon desse tamanho sugar um Titã desse Ó, galera Agora eu vou colocar um Titã bem aqui, ó Ó, mais um Titã pra gangue pra ajudar nós agora Titã upgraded o Titã speaker Mas peraí Deixa como ele tem essa TV aí Eu não sabia Uou, o bicho é forte, gente Eu não sabia dessa TVzinha aí, não Eu subestimei o bicho Ele tem uma TV Ele também dá dano em área Esse daqui, ó O filhinho desse Titã Uma hora ele vai ser um Titã Confia em mim Ele ainda vai crescer e vai virar um Titã Aí, mais um level E agora ele dá mais dano em área ainda Esse bicho é muito forte, galera Wave 26, uma das waves mais difíceis do jogo Porque vem vários Dual Blade Se você não tem uma câmera Repair Fica muito mais difícil ainda Mas ainda bem que o Victor trouxe ela Tem upgrade e agora o meu Super Titãzão Tá nível máximo Dando 4.800 de dano a cada 0.4 segundos E ele ainda dá um dano em área Isso que é o legal dele Olha só pra isso Ele tá derrotando todos os glasses Ele é tipo um TV menos Só que camuflado Wave 30, Victor E agora tá cheio de Giant Dual Blade Pra tentar derrotar a gente Mas ainda bem que a gente tem a câmera Repair Drone E ela não tá nem suando Pra deixar todas as nossas tropas vivas Que top Tá, esse Giant Dual Blade Tá me dando medo Ele é muito forte Ele tem 1 milhão de vida Que que é isso, cara? E foi, beleza Acabei de colocar o meu primeiro Titãzão level máximo Dando 2 mil de dano A cada 0.1 segundos Ou seja, esse carinha aqui Tá dando nada mais, nada menos Do que 20 mil de dano a cada segundo Agora eu vou juntar dinheiro Pra colocar o meu Super Titãzão Cinema Man no mapa Esse bicho aqui é apelão, viu? Cara, olha só a junção dos três Super Míticos no jogo Que da hora Mítico da água Mítico do fogo E o Mítico da terra E o filhinho do Mítico Enquanto isso Eu do AR Cadê? Do AR quem, Victor? Ai Ah, tá É, o do AR É o outro filhinho O cientista Bora, Victor Tamo indo muito bem O EV33 E até agora a gente tá vivo Tamo intacto E com 3 Míticos em jogo Agora só falta colocar o meu último Titãzão No level máximo Daí sim vai ficar da hora, hein? Nossa, olha o quanto bicho junto, galera O meu Titãzão Cinema Man vai fazer a festa E até o ama do Victor, então, também vai fazer a festa Beleza, conseguimos Ah, faltou esse Target, o Spider Toilet Levamos ele também, beleza Dei o upgrade no meu Titãzão Cinema Man de novo E agora ele tem o seu Super 3 caixas de som As suas Supers Eita, chegou um Laser Unfo Toilet Esse daí é perigoso, hein? Nossa, ele tá dando dano em todo mundo Vixe Maria Esse Laser Unfo Toilet é muito apelão Nem com a câmera Repair Drone a gente tá conseguindo dar conta dele Nossa, essa Wave34 tá muito difícil Não pega fogo, bicho Cara, se os nossos bichos começarem a pegar fogo E a câmera Repair Drone não tiver ligada Ah, não, ele começou a pegar fogo Já era Apaga esse fogo, câmera Repair Drone Vai, vai, vai Boa, tá, deu tudo certo, pelo menos Tem bastante Laser Cameraman Car do Victor aqui Consegui, vamos acabar com todos eles Agora essa Wave aqui Chega de vácuo, se eu não me engano, né, não? Ah, é, chega de acessar em Toilet Olha só quanto bicho Eita, chegou o Dual Buzzle Toilet Car Vixe Maria Tá, derrotamos o Dual Buzzle Vai ir o Dual Flying Buzzle Toilet também Foi Agora só falta esses daí Conseguimos levar também Boa, Victor Cara, olha só quanto Laser indo em um bicho só, meu E o Bixter acabou de colocar a câmera helicóptero aqui Pra derrotar os bichos Será um cameraman com 200 de vida Irá conseguir derrotar as tropas? Olha o caminhar dele O caminhar dele é muito majestoso Eita, o que que é isso? Qual tos a gente tá fazendo? Ele tá girando que nem um maluco Tá, o bicho vai ficar parado Ah, ele voltou Eita, nós Ah, F pro cameraman Olha só, tem titã cameraman Oh, essa câmera helicóptero é boa, hein Calma Olha só quanto bicho Olha o câmera claw A gente já derrotou ele Oxi Ah, não Ele tá aqui atrás, ó Ele bugou Ele tá paradão Vai lá, titãs cameraman Eu confio em vocês Ah, 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 ah Não é um bicho que tá paradão lá, gente Fazer o quê? Nossa, olha só quanto titã cameraman Que legal Nossa, eu gostei dessa tropa Eles são tudo bem bonitinhos Boa Conseguimos derrotar todos eles E agora os meus três titãs estão level máximo Esse daqui é o trio paradadura super forte Que da hora, Victor Eu acho que a partir desse ponto mais nada vai conseguir derrotar nós Vou colocar mais desse super titã aqui forte Porque ele tem um range enorme e ele é bem forte Olha só pra esse titã aqui bonitinho, meu Pare Ele não parou, Victor Ele não te obedeceu Então, olha só quanto bicho Calma Boa, derrotamos Beleza Falta o flamethrower agora O flamethrower vai morrer que nem água É, eu não sei se água morre, né, mas Tudo teoria É, se tem água viva, então também tem água morta Vou falar isso agora Eita, nós Olha só quanto bicho dessa vez, Victor Nossa, olha só pra mim que a titã se devolvendo Ele tá tirando muito dano Que isso Ó, chegou mais um Cloud Toilet Tomara que ele esqueça que tem partida ainda e ele durma Vai ser mais fácil com a gente Ó, ele tinha dormido bem aqui Ele dormiu de novo? Eu dormi de novo É, o Victor pediu, né, ele falou Dorme de novo, por favor Dele Foi de 42 e tem uns bichos passando aqui, hein Eita, nós São bastante, porque tem bastante Turret, Spider Toilet aí no meio Ah, não, vai derrotar o titã Cameraman Não, titã Cameraman Por favor, sobreviva o titã Cameraman Lute titã Cameraman Titã sobreviva Aê, o titã sobreviveu Ele foi o guerreiro Ele foi bravo E ele sobreviveu Eita, mais um Cloud Toilet Sobreviva, titãs Por favor, titãs Ah, tá, eles morreram Tem até um helicóptero de bombas aqui É isso mesmo? Cara, esses Screamer Toilet Tão meio avançado, hein? Eita, nós Que que é isso, Victor? Quanto lei de câmera Me caro? Bora lá Tá chegando um monte de bicho Um monte de voz Toilet 3.0 Só que a gente vai conseguir Eu confio Nossa, a Termo Oma Adora me acorda Adora me acorda Ô, Termo Oma Não é pra dormir no meio do trabalho Fia Fica acordada Senão eu vou te demitir, hein Olha, ele tá Tando brimbar aqui, gente Que que é isso, titã Cameraman? Cara, o problema é que agora Os meus secret agentes Não vão fazer nem efeito Nesses bichos Ó, mesmo se eu colocar ele Level 2 Colocar ele Level máximo Ele ainda vai tirar 200 mil de dano Coisa que não vai dar Nem pro gasto Pra gente Nossa Esse Taxi Skull Toilet Tem 1.800.000 de vida É sério isso? Ó, vou até colocar Mais um titã Cinemamena Aqui do lado Pra dar um help pra gente Tome Fake tag Titã Speakerman Tomou só uma botãozada Na cara E aí, gente O que que vocês acham Que o secret agente É filhinho do niquens? Eu acho que ele é o filhinho Do titã Cinemamena, hein Ele vai virar o titã um dia Eu confio nele Falta só 3 waves Victor Vamos lá A gente vai conseguir Vencer esse desafio Nossa, olha quanto vacum Olha quanto rocket Olha quanto bicho Em geral Nossa, o titã Cinemamena Tá fazendo a festa Quando o vacum para ali Ele simplesmente Tá tirando muito dano De todo mundo Eita Chegou o glitch toilet Não Glitch toilet Não Ele é muito forte Vai tomar mais uma botãozada Voice toilet Toma uma botãozada Na cara Então é o glitch toilet Aí Não, não, não Glitch toilet Sobrevive Glitch toilet É pra você ser derrotado Eu não sou do time Dos esquema de toilettes Não, não, não Victor Eu falei errado Victor Calma Victor Não Victor Eu falei Errado Eita Eita Olha só Olha só quanta tropa Tá Victor A gente tem que seguir Victor Calma Derrotou Jetpack mutante Eita Eu não conheci Esse daí ainda não Esse daí é novo Jetpack mutante Toilet Uma vai Beleza A gente tá conseguindo Tirar bastante dano Deles Agora só falta Boa Derrotando todo mundo GG Falta uma wave Victor Chegou mais Infected titã Speakerman Quadrocket Mutante Toilet Eita Nossa A câmera repartou Ele não tá conseguindo Dar conta Ok Dei mais um upgrade No meu titã Cinema Man Ele tá mais forte Agora Nossa A gente tá conseguindo Tirar muito dano Isso é muito bom Toma uma botãozada Na cara Infected titã Speakerman Vai Derrota o Toxic School Toilet Também E Vai 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 Derrotamos Beleza Agora só falta Quadrocket Mutante Toilet E a gente já vai Pra próxima wave Pra última wave Foi Derrotamos ele Beleza Victor Tomara que a gente consiga Vai Então teve um woman Tá conseguindo Dar bastante dano Titã Normalmente tá servindo Pra bastante coisa O filhinho do titã Só tá esperando A hora certa De agir Ih Chegou o cientista Toilet Ixi Maria Chegou o brabo Tá É nove mil de dinheiro Victor Vamos Acaba com os Toilet Acaba com todo mundo O segredo A gente vai tirar 200 mil Da vida dele Boa Eita Mas ainda tem Muito bicho E ainda tem o cientista Com 4 milhões de vida Pra gente derrotar Vai Vai A gente tem que conseguir Victor Flashlight Rocket 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 Toilet Vai derrotar Boa Derrotamos Frame Tower Foi Agora só falta o toilet Foi também Agora só falta o cientista Vai Estamos na reta final Gente Derrota o cientista Vai 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 2 milhões de vida A gente vai conseguir Victor É a primeira vez Do Victor Jogando o jogo E o Victor Já vai ganhar No modo mais difícil De todos 3 2 1 E ganhamos Boa Victor GG E assim nós conseguimos Completar o desafio De colocar apenas Trovas míticas No jogo E essas aqui foram Pra suporte Muito obrigado A quem assistiu esse vídeo Até o final Valeu Até mais Tchau Tchau